Observar, o amor que Jeová nos notou é capaz de nos orientar para suportar todas as coisas e perseverar em toda jornada que nós vamos ter na nossa vida Esse mesmo amor, principalmente o amor que sentimos pelo nosso Criador é que não nos deixa parar, não deixa nós estacionarmos Ou seja, Ele nos faz seguir em frente, nos orienta, nos dá um rumo a seguir E muitas vezes esse amor nos motiva a colocar nos entendentes de outros na frente do nosso algo que é impensável para as pessoas aí fora E diferente das ondas do Ártico, que viajam mais de 90 mil quilômetros todo ano por causa do seu instinto de sobrevivência nós humanos, nós podemos escolher sermos ou não guiados pelo amor que sentimos por Jeová Até mesmo Moisés, ele mencionou em Deuteronômio 30, 19 e 20 que Jeová dá para mim e para você a liberdade de escolher entre a vida e a morte entre o certo e o errado Então nós não somos guiados pelo instinto O instinto de sobrevivência e de perpetuação da espécie é que faz a Andorinha perseverar tanto em sua longa viagem No nosso caso, irmãos, é o amor que nos faz perseverar no serviço de Jeová Por isso é que eu e você, nós devemos todos os dias fortalecer o nosso amor por Jeová para que venhamos a ser orientados por Ele Nós conseguiríamos fazer isso como? Bem, vamos conseguir fazer isso por sempre ter em mente três pontos Primeiro, medite no amor sincero que Jeová sente por você O irmão já parou para pensar Qual foi o presente maravilhoso que Jeová te deu? Ah, a vida É, é, já, a vida é um maravilhoso presente que Jeová nos deu Mas os irmãos já pensaram que a nossa vida ela não tem sentido algum se não fosse um presente ainda muito maior que Jeová nos deu Sabe qual é esse presente? O resgate Esse sim é o maior presente que Jeová deu para a humanidade Se não fosse pelo resgate, irmãos Nós simplesmente não teríamos um rumo na nossa vida Não teríamos sequer uma direção E ainda por causa do resgate É que você e eu Nós podemos conversar com Jeová Por meio de nossas orações Veja, quão importante o resgate é para nós Segundo ponto para fortalecer o nosso amor por Jeová Nós devemos sempre ter em mente É pensar nos benefícios de seguir a orientação de Jeová E isso nós só vamos conseguir quando nós passamos a amar as leis de Jeová É do fundo do nosso coração Quando temos as leis de Jeová no nosso coração Nós vamos ganhar vantagens Quer ver algumas? Salmos, capítulo 19 11 Obrigado.